Eu tive uma ideia, pra tirar uma grana alta e ficar numa boa. Como assim? Uma jogada que tinha tudo para dar certo. Olha a cabeça! Eles só não contavam com dois problemas. Todo mundo quieto! Eles mesmos. Você já viu que o Batman matava o James Bond? Nossa, matava fácil, o cara é o Batman do super-herói. E uma linda garota. Vocês estão ligados, vocês são os panacas, né? Vai que dá certo. O que diria se o Batman aparecesse na sua frente? Em exibição nos cinemas.